Olá, estamos aqui de volta no Miss Brasil USA 2012 com uma dançarina, gente, Argentina, que vai abrir o show de samba. Tudo bom? Qual o seu nome? Tudo bom, meu nome é Lucia e minha companhia é o LD Dance Company. A gente vem de Houston para dançar aqui no Miss Brasil USA, é o segundo ano. Então a gente está muito contenta de vir outra vez. Você é argentina, né? Como que o samba entrou na sua vida? Eu acho que eu nasci no país errado. Eu amo samba, amo samba, dançarina, danço de tudo, mas samba é o que mais eu gosto. Já esteve lá na Sapucaí, já viu o show lá de samba? Sim, eu morei ali, eu morei cinco anos no Brasil, no Rio. Muito legal, olha, um sucesso lá embaixo, tá bom? Tá, muito obrigada, um beijinho. E aí Abertura 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 K Amém Mãe do maratão 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 Mel котором Já . Come back to the girl It's only a jump, but instead I let my hand down Go ahead and climb, here I am I'm not afraid now One two one time I've found out One two one time One two one time My favorite in life My favorite in life My favorite in life Come back to the family Come back to the family E a minha voz Take me away 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 Take me away 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 Take me away 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 I 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